Nesse vídeo a gente vai ver todas as versões do Ben 10 Protect of Earth, aquele jogo de Ben 10, o Ben 10 clássico do PS2. No caso a gente vai ver as versões de Nintendo DS, Playstation 2, PSP e Nintendo Wii. Então já vai deixando seu like e se inscreve no canal porque esse canal é de qualidade, pode confiar. Mas enfim, sem mais enrolação, vambora. Só pegando um pouquinho mais do seu tempo, esse vídeo aqui foi inspirado no meu mano Tekais. Ele jogou todas as versões do Ben 10 também, então o vídeo dele vai estar aqui na descrição. Mas enfim, Tekais, um abraço mano, te amo. Tá, enfim, a gente já tá aqui no Ben 10 de Nintendo DS, eu não sei se ele tem muita diferença, tá ligado? Quer dizer, obviamente ele vai ter, mas enfim, caraca, que tela de título é essa daqui? Enfim, tá bonitinho até pra um jogo de Nintendo DS. Select o Save Info, ah tá. Tem aqui os 10 aliens, mas eu tenho certeza que a gente não vai ter esses 10 aliens. Vou colocar o Ultra T aqui porque eu gosto mais dele. Mas enfim, vamos iniciar aqui o joguinho e vamos só testar, tá ligado? Ó, antes, tipo assim, no Protect of Earth tem as cutscenes do Ben em si, de como é que o relógio dele buga e tal, pra ele ir desbloqueando os aliens. Meu Deus, que cara é essa daqui? Ao longo do tempo, tá ligado? E é praticamente isso daí, ó. Ó, a gente já tá aqui na missãozinha, muito picas. Aparentemente aqui embaixo a gente vai, né, girando. É, aqui ó, aqui gira. E aqui no meio a gente, isso, a gente se transforma, da hora. Mas enfim, tem o chama aqui. Oxi, meu Deus, o que foi aquilo? Enfim, o mapa do fundinho é praticamente a mesma coisa dos Playstation 2, que a gente tá acostumado. Só que... Eita, que como foda esse daqui, cara? Só que, tipo assim, é 2D. Não tem muito o que fazer. Só tem 3 inimigos aqui, no Playstation 2 tem muito mais inimigos. Mas enfim, esse jogo aqui ele tem... Ele é muito cortado, tá ligado? Ele é só pra... Eita, porra, fiz uma supernova assim que iria, cara. Que da hora, mas enfim. Mas tipo assim, esse jogo aqui ele é muito cortado. Tanto que ele não tem todos os aliens que tem no Playstation 2, se eu não me engano. Eu acho, né? Não tenho certeza. É... De uma coisa que eu sei que ele não tem boss, tá ligado? Você só passa de fase e é isso daí. Mas enfim, vamos subir aqui em cima. Vou ter alguma coisa aqui embaixo. Ah, aqui tem uma carta de sumô, legal. Ó, o chama tem o deslize, cara. Que da hora. Pega a visão. Tá, massa, massa, massa. Vamos só bater nesses bichinhos aqui. Testar com 4 braços também. Só pra não ficar sempre mais no mesmo. Aí, ó, 4 braços. Acho que o combo é a mesma coisa, ó. Até o especial. É, o especial é a pedrona que ele lança. E é isso daí, cara. O jogo é praticamente só isso daqui. Sabe, tipo, você joga com os bonecos. Eita, não é que não? Você joga com os bonecos em 2D e é praticamente isso. O problema é que como não tem boss, você fica meio preso só nisso. Só que uma coisa legal é que tem, tipo, personagens novos, igual. Se eu não me engano, tem o glutão neste jogo. E, tipo, é muito massa, tá ligado? Eu caí sem querer. Uxi. Eita, pedrona ele caindo. Tá, vamos seguir aqui. Na versão de pressão 2, a gente passa daqui e já vai direto pro boss. Mas como não tem, provavelmente vai ter alguma coisa a mais aqui. Mas, enfim, ó. Eita, já chegamos aqui. Vou acabar com esse salafrário. E é isso daqui, mano. Ali no fundinho, onde tem esse buraco na parede, era pro bicho aparecer. Mas, bom, como ele não existe nesse jogo. Ai, nada vai acontecer. Eita, quase caí. Enfim, já vamos passar aqui, ó. Eita. Aí, ó. Foi. Beleza, eu acho que a gente já passou. É, e é isso daí, ó. Agora é uma nova quest. Mas, enfim, esse aqui é o jogo do Ben 10. Ele é de Nintendo DS, obviamente. E... É isso daí, né. Vamos pro próximo jogo. Tá, beleza. Meu Deus, que qualidade de texto é essa. A gente já tá aqui no Ben 10 de PSP. O Protégio da Forth. E ele tá, tipo assim, tecnicamente, eu imagino, mediano. Em comparar só a todas as outras versões. Mas, ó. A tela de título é sempre a mesma coisa. Sempre vai ser praticamente as mesmas coisas, tá ligado? Então, tipo assim, não tem muito o que você vai esperar que mude. Só a versão de Nintendo DS que a gente acabou de ver. Que, pelo amor de Deus, né. Mas, enfim. Tá com a musiquinha aqui de título do bagulho. Mas eu vou tentar sair daquilo rápido pra eu não tomar strike. Mas, enfim. Os vídeos é tudo a mesma coisa. Só com uma qualidade, obviamente, piorada, né. Porque é um PSP, né, irmão. Vambora aqui. Vamos continuar. Aqui. É claro, tipo assim, o PSP, ele dá uma ajudadinha, tá ligado? O emulador aqui que eu tô jogando, ele dá uma ajudada. Mas o jogo, tipo assim, não deixa de ser feio. A gente seleciona as formas aqui girando. Obviamente, a gente vai escolher o chama. Muito picudo. E aqui, é, tipo, praticamente tudo a mesma coisa de versão de PlayStation 2. Que, tipo assim, cara. É, é simplesmente insano que eles consigam portar isso pra várias e várias outras versões, tá ligado? Mas, enfim. Eita, pega. Eu tô sentindo os controles aqui mais leve do que no PlayStation 2 e... É, até agora eu gostaria de ser a versão de PlayStation 2, né. Daqui a pouco a gente tem essa versão de Wii. Mas, enfim. Tá bem mais leve em comparação à versão de PlayStation 2. Eu tô sentindo o jogo um pouco mais bonito. Porque, tipo assim, eu não editei nada das configs desse jogo. Mas, tipo assim, é claramente o chama, ele tá feio. Mas, o anti-aliasing desse jogo aqui, no emulador, tá muito mais bonito do que a versão de PlayStation 2. Que a gente jogou lá no jogando do pior ao melhor, tá ligado? Mas, tá muito foda aqui. Mas, ó. Pega a visão. Vambora. Ah, beleza. Ah, tipo assim. Vai aparecer sempre os mesmos bots. Os mesmos bosses. Mesmo tudo. Porque o jogo é literalmente só uma cópia pro PSP. E é isso. O bom que o software que provavelmente usar nesse jogo é bem levinho. Pra, pelo menos, estancar na versão de PSP. E, cara, tipo assim. O tanto que esse jogo já me ajudou em viagens, que eu não tinha nada pra jogar. E eu tinha um emulador de PSP no celular. Então, tipo assim. Cara, sinceramente, esse jogo aqui, ele é multitarefas, digamos assim. Mas, enfim. O bagulho de foguinho aqui. A carta de sumô. Enfim, eu não vou me alongar muito aqui, não. Porque, bom. Acho que todo mundo já conhece a fase desse jogo. Não tem nem porquê eu chegar até o final. Só vão acabar aqui com os bichinhos e tal. Enfim, beleza. Já acabamos aqui com os bichos. E é isso aqui, a versão de PSP, cara. Ela é bonita, dependendo de, sei lá, do seu celular, o PC, aguentar. Mas, obviamente, vai tancar. Porque esse aqui é muito leve. Mas, enfim. Vamos pro próximo... Pra próxima versão, né? Que é a versão de PS2. Sei lá. Vambora. Bom, gente. Já tá aqui na versão de PS2 do Ben 10 Proteste Force. É... Se eu não me engano, eu ainda tô com um save. É... É, eu tô com um save jogando o pior ao melhor, tá ligado? Tipo assim. Que a gente fez a primeira missão, tá ligado? Bem da horinha. E agora a gente já vai pra segunda missão aqui. Somente ver. E diferenciar também. E, ó. Dá pra gente comparar, pelo menos, a cutscene também. Que de PSP é bem mais feia, tá ligado? Tanto porque o bagulho não aguenta. Um bagulhinho em pelo menos 720p. Eu acho que nem aqui, tá ligado? Que é 480. Já tá com um mod gráfico aqui no emulador de Play 2. Mas, enfim. Vamos voltar pra cá, ó. Aí, ó. Beleza. A gente já tá na missão. Eu tô sentindo o jogo bem mais fluido. Mas, igual eu falei. A versão de PlayStation 2... De PlayStation Portátil, né? O PSP. Ele é mais leve. Pelo menos o boneco ele é mais leve. Parece ser mais leve. Mas, enfim. Vamos virar aqui. Acho que é o novo Alecate Grand XRL 8, ó. Isso mesmo. Enfim. Rebentar esses caras aqui na porrada que for aparecer. É... Tá. Beleza. Mas, enfim. O jogo tá bonito. Eu acho que não é nem por conta de ser de PlayStation 2. Porque tá com mod de, pelo menos, os bagulhos ficarem em HD. Sabe? Tá mais bonito por conta do emulador. Porque na versão de Play 2 é bem feinho. Tá ligado? Acho que a nostalgia acaba escondendo isso. Porque, bom. Grande parte das pessoas só jogaram isso aqui depois de mais novas. E agora que a gente, quando vai pegar, né? Na versão de emulador. O jogo fica realmente mais bonito. Mas, enfim. É... O jogo é mais feinho e tal. Não tem muita coisa mais interessante não. É... Pelo menos eu acho. E tem aquela pira, né? Que se pá, o jogo ele é bem mais lento, digamos assim. Comparado às outras versões. É... No caso, outras versões não. Os outros jogos de Ben 10. Porque... Pega a visão. Você vai ver até a metade do jogo. O jogo é muito divertido. Mas só fica nisso. Porque você só tem 5 aliens. E não dá muito pra explorar o jogo. E, tipo, você meio que fica decepcionado. Porque o jogo começa a ficar lento e muito chato. E é isso daí, cara. Se pá, eu vou tentar fazer o gameplay desse jogo no meu canal de live. Então, se você não segue. Segue ele aí. Que vai estar aí na descrição. Vai ser aqui no YouTube mesmo. Antes eu tava fazendo a Twitch. Mas, sei lá. A Twitch tá deixando muito a desejar. Então, eu vou começar a fazer aqui no YouTube. Mas, enfim. A gente tem que usar o XRL8 aqui. E, mano. É interessante que, ó. Aqui no, pelo menos no emulador. Até esse chãozinho aqui. Onde a gente tá pisando. Tá com o gráfico em HD, tá ligado? Então, ó. Tipo. Independente da versão que você estiver usando. Com o emulador sempre vai ficar mais bonito. Eu quero ver se... Eu só quero ver. Como é que vai ser na versão de Wii. Tá ligado? Que, tecnicamente. Na teoria. É pra ser mais bonito. Mas, enfim. Vamos quebrar esses caras aqui. Beleza? Os Cavaleiros Eternos. Que fica enchendo a praga do meu saco. Tá. Vamos só acabar com eles aqui. E já não tem muito mais o que mostrar. Sabe? É isso. Enfim. Esse aqui é o Ben 10 Protection Forth. Tá ligado? De Playstation 2. Como eu disse. Tá mais bonito por causa do emulador. Mas, eu acho que pelo menos a versão de Wii vai ser mais bonita. Eu ainda não testei. Tá ligado? Mas, enfim. Vambora. Beleza. A gente já tá aqui no Ben 10 Protection Forth do Wii. E, tipo assim. É a mesma... Meu Deus. Que coisa é essa aqui? Caralho. Tá. Isso aqui é a... É a mira do Wii. Tá ligado? Mas, enfim. Vamos dar um new game aqui. A versão de Wii eu acho que não tem muita diferença comparado das outras. Meu Deus. O que é isso daqui? Tá. Enfim. Eu acho que tá pouco bugado. Não vai dar nem pra ver. Tá ligado? Exatamente. Como é que tá as cutscenes pra gente comparar. Mas, enfim. Tá. Mas, ó. A gente já tá aqui no joguinho. Eu tô perceb... Tá. Aqui a gente troca as formas. Eu tô percebendo que o jogo tá com blur. Com as linhas mais bem feitas. Tá ligado? Mas, ó. O jogo tá bonito. O jogo tá bonito. Com o jogo de Wii não tá feio, não. Mas, enfim. Já vamos lutar. Tá. Se a gente mexer aqui... Cadê? Ah, beleza. A gente já se transforma. Só quebrar esses bichos aqui na porrada. Beleza. O jogo não tá feio, não. Eu tô achando as linhas do jogo bem, tipo assim. Bem mais em HD, digamos assim. E eu tô achando o jogo um pouco mais travado comparado com a versão de Playstation 2. Porque eu acho que é por conta do emulador em si, tá ligado? Tanto que as cutscenes tá bugada por causa do emulador. E não por causa, né? Por ser de Wii. Mas, enfim. Eu tô sentindo o jogo um pouco menos. Menos do que 60 FPS, tá ligado? Eu acho que não é fluido igual tava antes. Igual no Playstation 2. Mas, enfim. O jogo tá bonito. Vamos voltar aqui ao normal. Só pra ver mesmo. Virar aqui o chama. Só esperar o relógio recarregar. Aí, beleza. Ó, o chama tem esses detalhes aqui de lava no corpo, tá ligado? E o jogo é mais bonito. No geral, o jogo é bem mais bonito. Se for pegar a versão original de Playstation 2 sem ser em emulador, tá ligado? Porque em emulador, aparentemente, dá de 10 a 0. Principalmente se eu colocar a mod de textura em HD. Mas, enfim. O jogo tá bonitinho. E esse daqui. E esse daqui foram as versões de Playstation 2. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o like e se inscreve. Porque vai me ajudar demais. Você não sabe o quanto vai me ajudar. Mas, enfim. Eita. Fiz um poder ali muito foda. Mas, enfim. É isso. Vejo vocês em um próximo vídeo. E até mais.